Olha, você de casa sabia que chega essa época do ano e a nossa região é abençoada com as frutas da época? É que muitas delas são produzidas aqui mesmo, dando mais economia para o bolso e também mais qualidade de vida. Antes dessas delícias chegarem até as nossas casas, existe um longo processo. O dia na Cea Gespe começa antes do sol nascer. Esta é uma das últimas etapas, quando as frutas, verduras e legumes vão para os caminhões e depois são distribuídos aos supermercados. Nesta época, o trabalho dobra. É o período que muitas frutas, como o melão, a melancia e a uva, são cultivadas em nossa região. O Regivaldo tem 30 anos de Cea Gespe e já percebeu o crescimento nas vendas. A tendência é vender bastante fruta, porque nós vendemos muito é morango, né? A uva também, melancia, abacaxi pérola, abacaxi avaí, maçã também, tem muita maçã que vende lá. O pêssego também, que é uma venda que vende bastante mais da conta. Esse processo pode ser explicado pela facilidade. É que sendo produzidos mais perto, os gastos com a logística, por exemplo, são menores, barateando o preço e aumentando a lucratividade. Por estar mais perto aqui, se é a produção da região, a qualidade do produto vem bem melhor e com isso também a gente ganha no preço. Então, da região aqui a gente tem abacaxi, tem manga, laranja, limão, uva aqui de jales, né? Então, esses produtos começam a chegar com um preço bem menor. E o impacto de todos esses fatores é sentido nos supermercados. Quem vai às compras nessa época do ano, percebe mais qualidade dos produtos e também diferença no preço. Melão é a fruta da época, né? Então, o senhor já percebe que uma qualidade melhor e tudo mais, então, né? É, no caso de hoje, está na metade do preço que eu costumo pagar. Então, compensa. Com certeza. Dá para comprar mais. Como compensa, o dinheiro rende bastante. Economia e saúde. As frutas de época são mais saudáveis, já que possuem o menor teor de agrotóxicos e pesticidas. Essas frutas da época, elas têm mais nutrientes, elas são mais saborosas, porque elas não precisam de nenhum mecanismo químico para que elas amadureçam ou para que elas sejam produzidas. Então, pensando em sabor, elas têm muito mais sabor e nutrientes também. Mas para garantir a economia, tem que saber escolher. O ideal é observar se a fruta está íntegra, então, se ela não tem partes amolecidas, se ela não tem partes com rachadura ou vazando algum tipo de líquido, né? Que aí isso já indica que ela está no início de putrefação, de apodrecimento. Então, evitar levar a fruta assim para casa, porque quando a gente chega em casa, ainda a gente armazena ela por um período. Então, a gente vai acabar perdendo essa fruta.